Música Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Escândalo de Amor Da dupla Edson e Hudson Uma música que não é tão difícil, mas tem uns macetezinhos para aprender aí Mas dá para pegar legal, é só prestar bem atenção aí Que dá para pegar legal e bastante prática, com certeza Ok? Então vamos a videoaula de hoje Estou hoje aqui com o teclado PSR-IA7, Roland O teclado da Roland, o lançamento do teclado novo da Roland Estou programando ele aqui para um cliente Já está quase prontinho Tudo sampleado, tudo legal Ficou show de bola aqui Mas vamos a videoaula desta música Então ela começa Uma parte tem oitava A outra parte é em terça Ela bem certinha Ela começaria por aqui Exato Ela começaria oitavadinha aqui Depois até vou mostrar como que é Mas vou fazer ela mais simples Porque é mais tranquila e dá pouca diferença Então começa por aqui Tocar ela bem lentinha Aí vem aquela hora pressupostinha aqui Olha a parte do meio que é um pouco mais difícil Essa parte é rapidinha É um meio contra que ela entra Mas é legal É só ouvir ela bem e ficar Ok E aí continua A segunda parte Ela não faz em oitava Ela faz em terça Agora o final E aí finalização Rapidinha Então assim Tudo ela é bem rápido Não é tão simples Que ela é rápido tocada Desde o início também Essa é a parte que é Termina e entra na resposta aqui Que ela é rapidinha Que ela é rapidinha para tocar Essa aqui tem que Eu acho que é um ponto um pouco mais difícil Mas o restante é assim Tranquilo E a mão esquerda Então É Lá Mi E Ré Ela começa por aqui Pelo Pelo Lá Mi Ré Lá Mi Lá Mi Lá Tranquilo É três notinhas Bem simples Ok Então esta é a videoaula De hoje Tchau Tchau